Qual foi meu speed? Vim anunciar aqui pra vocês sobre a Shop Crazy A loja geek mais dripada do mercado Vários boots e look geeks pra vocês de alta qualidade Usando meu cupom SECOND você consegue 5% de desconto Os links da loja tá na descrição Tá esperando o que? Brota, brota logo mofo Que lá, 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 lá não tem o que perder não 1, 2, 3, 1 Desde bem, novo, eu não desse jeito sonho Eu sabia que ali sempre foi meu destino Todo dia eu sempre estava pronto Mesmo cheio de problemas, sempre estava sorrindo Nessa minha caminhada sempre sofri Pessoas que amam, não estão mais aqui Eu protegi, protejo essa vila e mais nada de mal Vai acontecer aqui, yeah Me tornei o Hokage Só lembranças ficou Hoje eu fico até tarde Resolvendo tudo e mantendo cego Mas eu Não vou franquejar E aqui Sempre foi meu lugar A família que eu formei toda Baby, vem aqui Então eu Não vou franquejar Não vou franquejar Só se me matar Eu sei que invasões podem ocorrer Mas só vou conseguir se eu morrer Kurama sempre contou com você Nosso teatro é junto, não é o que temer Mas esse tal chique é uma grande ameaça Eu não vou permitir que ele destrua a nossa casa Vou fazer de tudo pra derrotá-lo sem falha Eu sei que tá meio difícil, mas vamos ver o seu fim A Kurama me disse que tem uma opção Alguém pode morrer Mas só esse modo pra teseirar Então Sacrificou por mim Obrigado por tudo que você fez até aqui E eu não Vou me esquecer Por tudo que fez E eu não Como era um monte Eu vi Derrotando em chique Como eu te aclamo Pulhando poderes Que eu não